A operação aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro. As ações foram realizadas em 11 municípios do sudoeste do Paraná. 397 pessoas foram abordadas, duas presas no cumprimento de cinco mandados judiciais de prisão. 167 veículos abordados e confeccionados 21 autos de trânsito de diversas naturezas, como embriaguez ao volante, conduzir veículos sem habilitação e conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. O foco da operação deu-se em ações de policiamento em locais de grande circulação de pessoas, como áreas comerciais centrais e bairros, além de áreas de risco, para a prevenção de diversos tipos de delitos e para reprimir delitos já ocorridos. Participaram da operação policiais militares pertencentes à Rotam, Rádio Patrulha do 3º Batalhão e da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual.